E essa notável linha de relógios lançada em novembro de 2022 começa a ter o seu devido reconhecimento. Relógio Oriente Superior. Como o próprio nome já anuncia, esse é um relógio que tem um acabamento excepcional. Ponteiro Small Seconds, ele também tem o ponteiro indicador de reserva de marcha. Esse relógio ele conta com design minimalista e ainda ele conta com o sistema Quick Release System, onde você faz a troca da pulseira em sua própria residência. E a pulseira que o acompanha é essa pulseira feita em couro natural, no estilo croco. Este relógio ele segue nesta embalagem, uma embalagem muito sofisticada à altura deste belíssimo exemplar. Parabéns ao Rafael que adquiriu esse Oriente Superior. Em breve, esta máquina estará em seu pulso.